Já chega, estou derrotado. Ele não tem força nenhuma, porque ele é um ciborgue. Você é um robô muito melhor. Não, sou uma pessoa melhor. Aí, lacra! Eu vou expressar minha gratidão com uma canção folclórica tamaraniana. Rapaziada, pergunta que não quer calar. Ciborgue, tem um pau bolado, grande, pretão. E singelo, ou é um bagulho robótico? Meu corpo pode ter limitações, mas se eu me concentrar, não há limites para mim. Afinal, eu sou apenas humano. O Julinho acabou de me mandar uma foto do ciborgue botando o mutano pra mamar. E o pau do ciborgue é incrivelmente grande e incrivelmente preto. Caralho, viado! Ah, ele tá enfiando a mão! Ele tá enfiando a mão dentro do cu do mutano. E o pau do mutano tá meio que pra trás. Sabe quando tu bota o pau pra trás? Que fica ali entre a bunda e o saco. E ele tá pra trás. Obrigado, Julinho. Era tudo que eu... Era tudo que eu queria ver. Cala, o filme tem duas horas, fudeu, chat. Duas horas de... Que tá achando o filme? Tô gostando. Adaptado do romance de Wukong. Wukong é um romance? Que? Pega o FPS. Ai! Ai! Vocês foram submetidos a uma seleção rigorosa de vários departamentos e são usados com maior potencial para acender a imortalidade. Essa doblagem tá pica, hein? Foda-se! Pare! Ah, que cinezinhas são bonitas, né? De novo, veio aqui pra me ensinar? Eu só vim entregar os pêssegos. Isso é um pêssego! Que isso? E ele mostra algum respeito. Eu não devia bater em uma mulher. Por que não? Eu também ataco o homem! Que isso? O filme não tem efeito nenhum de porrada, velho. Matou a mina. Que isso, viado? Deu nada! E o maluco virou um míssel. Porra de filme é essa? Ai, que alíquilo. Não era o cara ser um macaco, velho? Eu não tô entendendo esse filme. Porque o filme tá lagando, velho. E se o filme é certo, sim. Caralho! Imagina ele com diarreia! O que que sai do cu dele? E agora? Ai, tudo isso por causa de uma mulher, velho. Vocês sabem quem eu sou? A do Blade! O que? Vira, né? Porra! Porra! Imagina a ciririca dessa vagabunda! Caralho! Porra! Ah, o maluco ainda caiu em pé! Todo fodido. Eu aí, depois de duas horas de live! Não aguento mais, galera. Tamo junto! Nada pior que um homem apaixonado, né? Caralho, menina! Sumiu! Sumiu e foda-se! Nossa senhora! Foda-se! Minha senhora! Ah, é a tiara que tem no fume aqui também, pô! Do jogo. Foi baseado no jogo, esse filme aí? Você não consegue nem se comportar. Como vai castigar os outros? Pô, a mina tem mais de 100 anos e age como uma... adolescente? O reino celestial nunca deixará de procurar. Eu serei o seu poder dentro da sua forma. Primeiro dublador profissional do filme. Vocês aí, escolhendo o melhor pornô de todos. Eu lavei aí pra você. Olha, parece um mendigo. Como eu posso levá-lo a algum lugar com... Você não sabe com quem tá lidando. Eu sou do inferno! Minhas mãos estão cheias de sangue de animais raros, velhos, fracos, mulheres, crianças. Ninguém escapa da minha vida! Que isso? Que isso? Tá gostando. Que barulho é esse? Que é buceta dela. Que isso? Pior que o pau dele deve ser cheio de cabelo, né? Ai, Calica! Tchau. Mas ele é aquele tipo de personagem de anime que não liga para mulheres e só quer lutar e fica forte. Isso não existe em lugar nenhum, mano, nos animes. Eu já disse, o nome dele é Giz. Mas ele é preto. Ele é branco. Bom, se você diz, então... Moleque, o filme é muito mal sonorizado, velho. Você me convidou... E aí se escondeu. Ih, caralho. Era só ele subir a escada do normal. Olha. Caralho. Caralho, tá no criativo. Não perca tempo. Caralho, pode isso? Moleque, eu não tô entendendo nada. Será que foi esse metáforo que caiu que matou o dinossauro? Ah, não. Achei que, sei lá, ele voltou no tempo. Sei lá. Oi? Vocês estão ok? O que foi? Abaixe-se. Moleque, que filme merda, moleque. Calma aí, gente. Ah, não, não. Que isso? Olha o som das pedras, Chate. Ah, calma aí. Ah, chefe da vila. Chefe da vila. O que foi? Cadê meu filho? Ele não está aqui. Moleque, muito, muito. Meu filho. Se acalme. Olha os efeitos de raio. Você se lembra do meteorito que eu te dei? Enquanto tivermos o meteorito, não importa pra onde eu vá, sempre me lembrarei de você. Que drama do caralho, velho. Pega o Kong, filho. Raca! Raca! Esqueceram de dublar. Oxi! Porra, ela derrotou os céus com uma flecha de gelo? Quer ser punido novamente? Eu quero. O que ela deve ter dado? A buceta pra ser inserciante. Eu finalmente te encontro. Agora, é grande o bastante? Vamos. O que os caras estão fazendo, cara? O cara vai atirar na nuvem. Eu acho que deveria ficar bem aqui. Hein? Ali? Isso. Não. Tem que ser aqui. Onde quiser. Ih! Vagabunda. Ei! Quantos da aldeia disseram que você tinha morrido? O que é isso? Você espalhou uma buceta velha dela, gente? Olha essa batata doce. Come! Come! Boa pedrão, filho. É lindo. Não há estrelas no céu daqui, mas de agora em diante poderá ver as estrelas sempre que abrir os olhos. Uhum. Uhum. Caralho. Boa trabalhão pra ganhar um hum. Se você quiser, posso fazer o reino celestial parecer um mundo humano cheio de flores. O maluco jogou fora. Foda-se. Caralho. Continue. Saiu da frente. Tô mirando pra mim. O maluco atirou no bambu, mano. Foda-se. Porra. Nós pegamos ele. Pegamos ele. O maluco atirou no bambu, mané. Parece que em 200 anos tudo pode ser esquecido. Porra, filho. Porra, filho. De 200 anos. Tanto de pica que ela recebeu, filho. Cheio de leite na buceta. O que tem pra mim hoje? É o seu favorito. Batata doce. Ela é doce. Ué, não é uma pedra? Ué. Dublagem de foda. E caralho. Eita. O que é isso? Eu vou botar pra mamar ali mesmo. É um macaco. Isso é um cachorro. Não se parece nada com um macaco. Macacos não são assim. Devolve. É verdade. É assim, Chex? Que sai com mulher? Mas é, imagina. Você tá num clima sem caminho, aí tu rouba um beijo dela e, sei lá, ela não quer. Já era. Tu vira um estuprador. Tu vai preso, mano. Esse é o meu monte, Ruago. E se tu não fizer nada e ela quiser, tu é viado. E aí? É um 50-50 do caralho, né? Saurado. Matou o geral? Lia. Tchau, Lia. Pô, vai ter briga aí? Como é que vai ser, mano? Vai ficar essa viadagem aí do caralho. Porra, mano. Mano, só teve briga no começo do filme. Tchau, Lia. Pegou no coração, já era. Matou a velha. Ai, pega, caralho. Ficou bonita nessa roupa preta aí. Era só mulher abrir a porta. Burra pra caralho. Era só puxar a porra. Porra. Vendo você deste jeito, percebi que não é nada além de um monte de sujeira. Caralho. Eu o desprezo. Caralho. Você se transformou do nada? E aí? Caralho. A maldade. Parece que finalmente entendeu. Ué, porra, do nada? Voltou parecendo um cachorro. Essa sempre foi minha aparência. O que é isso? Pode necrofinita liberar já? O Lula liberou? O que é isso, Alexandre Moraes? Aí, ó. O que é isso? A bondade, a bondade, Alexandre. Pega a bondade, filho. O cara ficou mó tempão lá segurando, né, mano? Acho que lá, acho que não. Virou bondade também, hein? Do nada, velho. Os céus querem me segurar? Então cortarei os céus. A terra quer me parar? Então esmagarei a terra. Sem efeito sonoro. Caralho, brabo, tá? Caralho. Caralho. Moleque, parece que a gente tá vendo dois filmes totalmente diferentes de um do outro. Como chorar de olho fechado, chato? Caralho. O maluco é mago mesmo, filho. Pare de mentir. Esse é o seu destino. E não o meu destino. Por que ele tá com eco? O reino celestial está em caos. Os imortais são incompetentes. Redefinir a ordem entre o céu e a terra é o meu verdadeiro destino. Suas obsessões... E recusaram aceitar seu destino para lutar uma guerra de 100 anos contra o reino celestial. Quem é o macaco? Sou eu. Eu sou... Sam. Sam. Moleque. Olha a velocidade dos créditos. Caralho. Cara, esse filme foi incrivelmente longo e bizarro. O filme começou bem, ficou uma merda, continuou uma merda. E no finalzinho ficou legalzinho. Ou seja, eu dou um boi. Tudo bem, mano? Tudo certo. O cara esperou duas horas. Qual que é a sua melhor característica? Eu acho que é só uma pessoa muito família, assim. Eu acho que é só uma qualidade. Eu acho que tem um bichinho de estimação que eu acho que é com vinho também, tem uma colobusita. Eu acho que é só família. Então, querido, João. Obrigado. Qual que é a parte mais bonita do seu boi? Não sei, claro, acho que o meu cabelo é tãozinho. Cortei ontem, assim, mas cortei pra vir pra cá, assim. Ah, você é fofinho. Ele cortou pra te conhecer, mano. Ele correta? Não, dá um abração, você tem uma, mano. Cara, ele é fofinho. Eu quero eu, vamos pro seu amigão? Vamos pro seu amigão. Ai, ó, eu meto a você. Eu e o meu amigão. Oi, meu amigão. Oi, meu amigão. Meu Deus, meu amigão. O que? Mas olha pra onde ele quer encontrar a mulher, mano. O lugar mais fútil que existe. Onde foi o céu da minha sobrinha? Calma aí, filho, você tá em cima do control. A Giovana, mano. Seis aném, porra. Comi pra caralho. Calma aí. Certo? Quando é criança. Opa, senta aqui. Certo? Quando é criança. Opa, senta aqui. Calma aí, Ronaldinho. Tenho certeza que esse cara aqui se chama Paulo. Vamos cheirar por... Qual é, meu rei? Jamais, nunca. Nunca. Nunca fiz isso. Não gosto disso. Se daí, o diabo que faz isso pra poder destruir a tua vida e a tua família, irmão. Sai fora dessa. É gol de... Qual o nome do menor, mano? É Gideão? Coep? Até sério. Não é doação, não. Que dormiu... Caralho! É lutador! Porra! É lutador, caralho! É lutador, caralho! É lutador, porra! É lutador! Caralho! É lutador, caralho! Não tenta parar o Ronaldinho, não, porque o Ronaldinho tá ungido por Deus, rapaz. Eu vim pingando o olho e não foi à toa. Porra, falar nisso, eu nem dei pro Ronaldinho, mano. Eu tenho que dar o... Caralho, a porra do... Do pix dele, mano. Tadinho. Caralho, a albedo, velho. Caralho, a albedo, velho. Brabo! Caralho, filho! Caralho, filho! O que é, né? Caralho! Agora nós vamos, de forma totalmente segura sem correr o risco de perder as coisas, tchau Galinha, estamos indo lá, de novo, vamos ver, porra Caralho, que isso, ué Desta vez foi perfeito, finalmente aparecerá Tá ligado o Saturno, aquele planeta que tem um anel em volta dele? Se liga nos sons que são emitidos por ele Caralho, Ronaldinho, pelo amor de Deus Ah, caralho Mas gente, tu merece ser estudado Só come, só come que é deca quem tem identidade O cara coloca o empréstimo no teu nome ou é o seu anão burro do caralho? Você não reclama? Eu tô cheio de dívida, eu quero que foda-se o Brasil Aqui pra falar pra vocês sobre essa situação que comoveu o Brasil hoje Foi a perca aí do nosso apresentador Silvio Santos O que que é isso? E fica esfregando uma carteira de trabalho na sua cara O que que você faria no meu lugar? Não é fácil Esse jogo é bravo, tá bom? O que que você faria no meu lugar? E perder ele, filho Eu, é meu cartão Caralho, agora eu tenho que usar carteirada Muito feio isso, mas pô, dá uma merda Renan Renan É melhor que tá lá fora, né? Nos estacionamentos Eu quero dar um cu Eu quero dar um cu Valeu, pessoal Desafio finalizado, hein? Esse vídeo é muito bom, cara Olha como ele é bravo Cinco anos atrás nós perdemos Chat, isso aqui Isso aqui todo mundo finge que Na meia noite do dia Antes de dormir eu já lancei um bravo Pra dormir tranquilo Que eu lanço um e durmo Perdemos uma parte nossa Hoje temos a chance de ter tudo de volta Conhecem sua equipe Conhecem sua missão Não podem errar Só uma chance Oh, meu Deus Mano, tá meio despeito da Billie Eilish, cara Ah, eu sei Só uma chance Calma, tá meio despeito São Paulo confirmou o primeiro caso de monkeypox no Brasil O que isso? A confirmação ocorreu pelo juduto Adolfo Lutz E é a realização de diagnóstico diferencial para detecção do RT-PCR do vírus varicela Primeiro caso de coronavírus confirmado É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou pra Itália Quem tem os detalhes ao vivo pra gente direto de São Paulo é o repórter Pablo Dundin Pablo, boa noite Remove glasses Vamos ver como isso vai Quase lá Nego 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 Caralho Nego Não, porra, já ouviu. É, Fat Joy. Eminem. Fat Joy, que eu já vi lhe usar maniga na música. Eminem. Fat Joy. Mas quem? Bilhelys. A Bilhelys pode falar maniga, né? Porra, acho que nenhum negão ia ficar triste com a Bilhelys falando isso. Bilhelys. Felipe Neto. Meu canal de games. Victor Kratos. Luciano Huck. Sim, Luciano Huck. Luan Santana. Fiaspo. O Fiaspo. Pode falar maniga. Fiaspo. Caralho. Muito bom. É, o Justin Bieber agora. Justin Bieber pode lançar maniga agora. Rodrigo Baltar também. Isso que a gente já viu, né? Eu saí do P.E.P. é o quê? Pernambuco? Eu fui pra São Paulo conhecer um boy. P.E.P. é Recife, filho? Ué? P.E.P. é Recife? P.E.P. é Recife? P.E.P. é Recife? Bebida faz mal. Não faz. Você fica feliz. Você chega em casa, bate na esposa. Parece só coisa boa. P.E.P. é Recife. E de ver a sua vida Olha só, vocês não podem me julgar Porque eu já perdi 12 quilos Morram invejosos, tá bom? A inveja de vocês, ó Não me atinge Seus covardes Ei, bro, cala a moça A puta aí beijando O Douglas Sola Maneiro, hein? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Pode me dizer como é o seu nome? Alexandre Hum, você ainda fala Porra, esse efeito não tem aqui, cara Eu adoro usar esse efeito no Snapchat E não tem no Snap Camera Será que tá ruim o calendário do papai? Flora na segunda Morena na teça Quarta vem a uva Que teu pega já puniza Se está um manigal O que é isso? O que é isso, cara? Uma luta? Uma pergunta, galera O que é bulking? Eu sempre vejo o Renan falando essa porra de bulking O que é bulking? O que seria bulking? Lua magra? É comer pra caralho É comer pra caralho Ah, então eu tô de bulking Você tem que ter o ângulo direito É, cara Eu desafio o sistema judiciário do Brasil Eu desafio a polícia federal Eu desafio o Supremo Tribunal Federal Se vocês conseguirem fechar essa igreja por um dia Eu viro viado na Praça Mauá Tá dado o meu recado Tem só que era quatro marginais, né? Não, meninas É uma parazinha dessas Fora essa uma parazinha Bate aqui, amiga Despeitada, amiga Tá pegando peito É assim que é o esqueleto de São Paulo, chef? Calma aí, mãe Tadinho, cara Ah, calma aí, mãe Pelo safado, mexe bala nele Eu como criança, porra Eu sou adulto, porra A gente tem que ver a órfão, né, chef? Só pra rir Mas tu não serás atingido Mais uma defesa Incrível, né? Como uma das maiores tragédias mundiais Virar trend no TikTok Mano, pior aqui, né? Teoricamente, tu pode entrar na Deep Web Ver as maiores atrocidades Que a humanidade já viu Sair e dormir Agora, se tu entrar no Twitter, meu filho, ó Tá fudido Eu, anzão, já falei, hein? Parem de ficar me reagindo, hein? Todo mundo foi... Cheguesa! 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 Eu tenho uma teoria que esses caras que fazem react Eles já vêm no vídeo antes Pra ver se vale a pena colocar no vídeo de react Pra depois fazer o show deles Todos, sem são Eu sou o Dragão Guerreiro! Mano, eu amo o Long Game Playz, né? Eu amo esse ícone Ele é um ícone, né? Ele é um ícone É o ícone, é o ícone Ui! Toda bruxa Cacinto, eu acho que tinha que morrer mais gente, bolô! Cacinto, eu acho que tinha que morrer mais gente, bolô! Parabéns pela conquista, foda-se! Oxe, isso é do quê? O quê? O quê? O quê!